O capitão Flávio da PM de Caratinga recebeu nossa equipe de reportagem na tarde desta sexta-feira onde nos disse que o número de infrações de trânsito tem aumentado na cidade. O oficial acredita que o aumento foi ocasionado a uma atividade referente à municipalização do trânsito onde os autos registrados nos últimos dois meses foram invalidados trazendo impunidade a alguns condutores que se tornaram reincidentes. Todas as notificações que nós fizemos do final do ano até o início desse ano de 2016 que não foram processadas dentro desse prazo hábil para o condutor, para o proprietário receber a notificação no prazo de 30 dias, elas se tornaram insubsistentes, foram invalidadas. Então ninguém vai pagar essas multas em decorrência de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Com isso gerou no trânsito do município de Caratinga uma certa desordem. A gente tem verificado aí muitos veículos estacionados de forma irregular, estacionados em pontos de ônibus, estacionados em local de embarque e desembarque, estacionados em locais de carga e descarga. E em fevereiro, por exemplo, nós temos tido uma média de 10 remoções de veículos por dia. O policial ainda informa que os militares foram instruídos para que antes mesmo de removerem o veículo, o proprietário seja advertido e tenha tempo de retirá-lo, antes que o guincho seja acionado. Observar a regulamentação viária e não estacionar nos locais que as placas de sinalização indicam que são locais proibidos, para evitar esse tipo de transtorno, porque o condutor tem o veículo removido, o veículo vai pro pátio credenciado, ele tem que pagar a multa depois, tem que pagar a despesa com a remoção desse veículo. Se o veículo ficar lá mais de um dia, tem que pagar o pátio. Com a informatização do sistema, que trabalhará junto à prefeitura, a agilidade na confecção dos autos será ainda maior. O capitão destaca que os policiais receberam treinamento para a utilização do novo sistema. A gente vai receber o smartphone com o aplicativo e o auto de infração vai ser digitalizado. O policial militar vai verificar a infração e vai digitalizar o auto nesse aplicativo e vai poder produzir vídeo, fotos, veículo que se acionar de forma irregular pode fotografar e essa fotografia vai ser juntada ao auto de infração. E vai até facilitar para a questão da decisão de um recurso junto a Jari. Então vai ter mais elementos para provar que aquela infração de fato existiu. Ele ainda faz um alerta aos portadores de necessidades especiais e idosos para que procurem se cadastrar. Assim, poderão utilizar as vagas prioritárias. O capitão também faz um alerta para que a população haja de acordo com as normas de trânsito vigentes. O objetivo é que o trânsito flua de uma forma mais harmônica e que todas as pessoas possam usufruir do estacionamento que tem aqui na cidade, que é regulamentado. O que não dá é para que alguns condutores estacionem de forma irregular, prejudicando o trânsito de veículos. A gente tem verificado o estacionamento de frente, as garagens, as guias do MEIFIC são rebaixadas. Então acaba que quem comete uma infração acaba prejudicando um terceiro que necessita também de usar aquele espaço.